O LIVRO DO JUSTOS CAPÍTULO 14 RICAYON, O PRIMEIRO FARAÓ Naqueles dias havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda a sabedoria e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era RICAYON e vivia com dificuldade para encontrar sustento. Ele resolveu ir para o Egito, de Osíris, filho de Anon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos, para criá-lo e dar-lhe manutenção, e assim RICAYON fez. E quando RICAYON chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei. E os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real, e era visto no exterior apenas um dia do ano. Depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. No dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. Quando RICAYON ouviu falar do costume no Egito, que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E esta noite RICAYON saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade. Ficou ali a noite toda, com amargura de alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. RICAYON pensava para si mesmo o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como poderia sustentar-se lá? Ele levantou-se de manhã e caminhando encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. RICAYON quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi, e tendo apanhado legumes para vendê-los para seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizaram, e tomaram os vegetais deles e deixaram-nos sem nada. Levantou-se de lá com amargura de alma e foi para casa suspirando em que ele tinha permanecido todas as noites, e ele dormiu lá a segunda noite. E naquela noite, novamente, ele indignou, ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome. E ele concebeu um esquema em como iria agir. Ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente, contratou 30 homens fortes da Halé, carregando seus instrumentos de guerras em suas mãos. Ele os levou para o topo do sepulcro egípcio e colocou-os lá. E ordenou-lhes, dizendo, Ainda assim diz o rei, fortalecei-vos e sere homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que duzentas moedas de prata sejam dadas, e então poderá ser enterrado. E esses homens, assim que lhe pagarem, poderão ser enterrados. Os homens fizeram o segundo a ordem de Rikayon ao povo do Egito durante todo o ano. Em oito meses, Rikayon e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata, e Rikayon comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre as obras de Rikayon e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo Possa o rei viver para sempre, o que esta coisa que faz na cidade para com teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado, até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos? Sim, mesmo nos dias de Adão, até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo? Sabemos que é costume dos reis tomar o imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos tu também cobra o imposto. E quando o rei ouviu tudo aquilo que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso, porque ele não sabia disso. E o rei disse, quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra, sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens, e o rei se encheu de raiva e ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. Ricaion levou cerca de mil crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pô-los em cavalo e os enviou ao rei, por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito, admiraram o trabalho de Ricaion e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou o rei e maravilhou-se dele. E quando Ricaion se sentou diante dele e perguntou-lhe, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaion falou-lhe todas as suas obras, falou as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. Quando o rei ouviu as palavras de Ricaion em sua sabedoria, Ricaion achou graça aos seus olhos. E ele encheu de graça, se encheu de bondade diante de todos os servos do rei e todos os habitantes do Egito. Por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu e disse, Ricaion, teu nome não deve ser mais chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome de Faraó. E o rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo perfeito. Prefeito, sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim fizeram. E foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion, Faraó, prefeito às ordens de Osíris, rei do Egito. E Ricaion, Faraó, governou sobre o Egito e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osíris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer sua aparição. E Faraó Ricaion ardilosamente usupou do governo do Egito e exigiu o imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion, Faraó. E eles fizeram um decreto de chamar a Faraó. A todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito, a partir daquele momento, foram chamados de Faraó até este dia. Faraó 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 Faraó